Hora do fato relevante, uma parceria entre a CNN Brasil e o Nelfeed. Desde 2021, a Bolsa Brasileira não assiste novas ofertas de IPO. O cenário de juros mais altos fez com que os negócios perdessem força. A expectativa é de que a janela para novas aberturas de capital na Bolsa, essa janela seja aberta apenas no primeiro trimestre de 2024. O cofundador do Nelfeed, Ralf Manzoni, fala um pouco mais sobre isso. O Brasil vive a maior seca em 25 anos de ofertas iniciais de ações na Bolsa. Desde que o Banco Digital Nubank abriu o capital em dezembro de 2021, nenhuma empresa mais fez uma oferta na Bolsa Brasileira, a B3. E a expectativa é que a janela para novas ofertas se reabra apenas no primeiro trimestre de 2024. Quem diz isso é Teodora Barone, responsável pela área de mercados de capitais do Banco de Investimento BSBB, em entrevista ao Nelfeed. Mas Teodora avisa que quando a janela reabrir, as primeiras empresas que devem acessar o mercado de capitais serão grandes companhias com modelos de negócios provados e lucrativas. É um perfil bem diferente daquele que surfou a onda de abertura de capitais em 2020 e 2021, dominado por empresas de médio porte e de tecnologia. E isso tem uma consequência. As ofertas serão bilionárias. Teodora prevê que, no mínimo, serão ofertas de R$ 1,5 bilhão. Uma das mais aguardadas pelo mercado é da companhia de saneamento Sabesp, que deve ser privatizada pelo governo de São Paulo em 2024. Este foi o fato relevante, uma parceria entre CNN Brasil e o Nelfeed. Até o próximo! Você sabe, o conteúdo do Nelfeed também pode ser acessado no site da CNN Brasil.